Hello, hello! How are you? Como vocês estão, turma do terceiro ano? Estão bem? Tiveram um bom início de semana? A Tietchan espera que sim, tá? Que vocês estejam bem, que tenham tido um excelente início de semana. Hoje é quarta-feira de mais uma English Class. Você está preparado? Já pegou todo o seu material? Já deixou tudo separado na sua mesinha para estudar? Muito bem! Então vamos dar início à nossa aula. Como de costume, vamos copiar a nossa agenda primeiro. Em seguida, vocês irão acompanhar a correção da última atividade que a Tietchan passou. E já já a Tietchan volta para dar início à nossa aula de hoje, tá bom? Dar início à nossa English Class de hoje. Nós iremos fazer as últimas activities do nosso book. Exatamente! As últimas activities do nosso book de inglês do terceiro ano. Então peguem o livrinho de vocês, tá? E coloquem agora na página de número, olha só, página de número 112. Nesta página de número 112. Nesta página de número 112, nós temos o Listen and Speaking. Temos atividades em que nós vamos exercitar os dois assuntos que nós aprendemos aqui nessa lição 8. Nós iremos exercitar as partes do corpo e também os adjectives que nós aprendemos. Lembram quais foram as partes do corpo que a gente aprendeu? Hum, foram várias partes do corpo, né? Lá na página de número, olha só, página de número 108 tem todas elas. Head, hair, eye, nose, finger, ear, hand, arm, mouth, shoulder, leg, knee, foot and tooth. Muito bom! Então aqui na primeira questão nós temos o Sim. Listen and Show. Essa é uma atividade em que vocês irão apontar ou mostrar a parte do corpo quando a teacher falasse o nome de cada uma das partes. Mas nós iremos fazer. Eu irei falar aqui e você vai fazer aí. Então vamos lá exercitar? Vamos ver se você está lembrando de cada uma das partes do corpo que a gente aprendeu? Vamos lá! A teacher Paula escreveu aqui no quadro todas as palavrinhas das partes do corpo que ela ensinou para os alunos e que a teacher também ensinou para vocês. Então vou dizer primeiramente. Show me! Que é para você me mostrar. E aí eu vou falar a parte do corpo que eu quero que vocês mostrem, tá bom? Então vamos lá! Show me your nose! Show me your nose! Yes! Show me your nose! Show me your left hand! Show me your left hand! Exactly! Show me your right ear! Show me your right ear! Right ear! Very good! A teacher está fazendo de costas, que é para poder ficar igualzinho do jeitinho que vocês estão me assistindo, tá bom? Para vocês não confundirem qual lado do corpo. Show me your right ear! Show me your shoulders! Show me your shoulders! Yes! Shoulders! Very good! Show me your left leg! Show me your left leg! A perna esquerda! Show me your right foot! Show me your right foot! O pé direito! O pé direito! Show me your left eye! Show me your left eye! Left eye! Left eye! Very good! Very good! Show me your head! Show me your head! Show me your head! Ha ha! Show me your head! Show me your head! Exactly! E este é o lado right ear! Right arm! Braço direito! Show me your toes! Show me your toes! Que são os dedinhos do pé, tá? Tietchan está balançando aqui os dedinhos do pé! Show me your toes! Show me your hair! Show me your hair! Hair! Yes! Hair! Show me your hair! Show me your fingers! Show me your fingers! Yes! Dedos da mão! Show me your mouth! Show me your mouth! Mouth! Yes! Very good! And show me your knees! Show me your knees! Que são os joelhinhos, tá? Knees! Joelhos! Joelhos! Muito bem! Então aqui nós exercitamos um pouquinho das partes do corpo em English! Parts of the body! Ok! Vamos agora para a segunda questão! Segunda questão também é uma atividade de ler, sentar para que vocês ouçam! E aqui no caso vocês irão circular a figurinha que a teacher vai falar! Cada uma das letras A, B, C e D tem duas figuras! Mas você só vai circular uma! A que a teacher vai falar! A teacher vai falar o adjective que está representando a figura! Então você tem que prestar bastante atenção e relembrar os adjectives que nós aprendemos! New, old, fat, thin, tall, short, tá certo? Todos os adjectives que nós aprendemos anteriormente! Então eu irei falar um de cada uma das letras e você vai circular, tá bom? Então vamos lá! Lembrando que a gente faz a correção das atividades antes de finalizar a nossa EnglishCode, tá? Letra A Na letra A vocês irão circular o A fat dog A fat dog Letra B Vocês irão circular A new car A new car Letra C Letra C An ugly doll An ugly doll E letra B Vocês irão circular A small fish A small fish Letra A Fat dog Letra B A new car Letra C An ugly doll Letra D A small fish Circularam corretamente Ahn! Já já nós iremos verificar, tá bom? Vamos agora para a próxima página Página de número 113 Nós temos um reading Leitura Nós iremos praticar um pouquinho da nossa leitura aqui Temos dois textos e algumas atividades baseadas em cada pequeno texto Vamos fazer a leitura do primeiro Bike and helmet This is Kitty with her new bike The bike is pink and blue And her helmet is white and pink Keep safe, Kitty Put on the helmet Ok, everyone Este pequeno textinho Bike and helmet Está falando aqui de bicicleta e o capacete de proteção, né? O capacetezinho que geralmente os ciclistas utilizam quando estão andando de bike E o texto fala sobre a Kitty Que a Kitty está com a bicicleta nova dela Que a bicicleta nova dela é pink and blue É rosa e azul E o helmet dela, né? Que é esse capacetezinho que ela está utilizando De proteção para ciclistas Ele é branco e rosa, né? Ele é rosinha com algumas florezinhas branquinhas Ela tem que se proteger Keep safe, Kitty put on the helmet Que é para ela se proteger e colocar o capacete dela Baseado neste pequeno texto Vamos responder yes or no Letra A The bike is new A bicicleta dela é nova O texto disse que New bike Exactly Então nós iremos escrever Yes Porque é verdade A bicicleta é nova Letra B The helmet is white and blue O capacete de proteção da Kitty é branco e azul? No Nós vimos aqui que ele é pink and white Letra C Letra C The bike is pink and blue Yes Very good Letra A Yes Letra B No Letra C Yes E letra D Yes Vamos agora para o próximo texto Bobby Burnsquist Bobby Burnsquist Bobby Burnsquist Ele está falando de um skatista chamado Bobby Burnsquist Ele é Brazilian Ele é brasileiro Mas ele mora em San Diego na Califórnia Embora ele seja brasileiro O pai dele é americano E a mãe dele é brasileira E a mãe dele é brasileira Mas ele mora em San Diego Nos Estados Unidos Califórnia Ele é um campeão de videogame Ele também é um personagem do jogo Bob Burnsquist Dreamland Que é o jogo Então ele é o personagem desse jogo O personagem principal Então uma pessoa bem famosa não é? Baseado neste pequeno texto Vamos responder Match Combine Nós iremos colocar as letrinhas que estão do lado esquerdo Combinando com a informação do lado direito Então vamos lá fazer juntos Letra A Bobby Burnsquist Ele é The gay American A skateboarder Ou Brazilian Bobby Burnsquist De acordo com a sequência do textozinho Ele é um skateboarder Então na letra A letra A Vocês irão colocar na terceira palavrinha Tá? No terceiro ciclo A skateboarder Letra A Letra B His father O pai dele É O jogo Americano O brasileiro Percebemos no texto que o pai dele é americano Então vocês irão colocar a letra B Aqui ao ladinho da palavra American Letra C His mother His mother É o jogo O Brazilian Brasileira Vimos no texto que a mãe dele é brasileira Então vocês irão escrever a letra C Aqui ao lado de Brazilian Ok E qual foi a última letrinha que ficou? Dreamland Letra D Não é? Dreamland É o Jogo The gay Então vocês irão escrever a letra D Aqui Tá bom? Muito bem meus amores Página 113 Completinha Vamos para a página seguinte Página de número 114 Nós temos aqui É uma letrinha de uma música que é muito conhecida Head Shoulders Knees and Toes Knees and Toes Head Shoulders Knees and Toes Knees and Toes Eyes And Ears And Mouth And Nose Head Shoulders Knees and Toes Knees and Toes É uma musiquinha bem conhecida A Titi já cantou aqui pra vocês né Agorinha E baseada nessa musiquinha né Lembrando Algumas partezinhas do corpo É uma música bem famosa Eu escutava muito antigamente Acho que vocês também já escutaram né Tem ela em português e inglês Então a música é muito famosa As crianças ouvem bastante E aqui abaixo Nós temos o Unscroble Que é para desembaralhar Nós temos as letras A, B, C e D E temos figuras ao lado As palavras estão embaralhadas Está mostrando uma parte do corpo de cada um dos personagens Na letra A A Titi vai fazer a leitura em português da frase E aí você já vai perceber como é que pode escrever ela em inglês Na letra A nós temos Is It Hair My O que que a menininha tá dizendo aqui? Este é meu cabelo Letra B Is My It Nose Este é o meu nariz Letra C Is My It Foot Este é o meu pé E letra D Is My It Arm Este é o meu braço Todas as frases se iniciam da mesma forma It Is My Este é o meu Depende da parte do corpo que você estiver demonstrando Todas as frases irão começar com It Is My Então a Titi já deu aí o início da frase E a última palavra vai ser a parte do corpo que o personagem está mostrando Na primeira figura a menina está mostrando o cabelo Na letra B a menina está mostrando o nariz Na letra C a mocinha está mostrando o pé Na letra D o menino está mostrando o braço Então vocês irão pausar agora Se não tiverem feito as outras atividades irão fazer E já já a gente volta para fazer a página 115 Que nós temos aqui um bingo, tá? Nós iremos fazer esse bingo juntos Então eu vejo vocês já já, certo? Muito bem turminha Então como a Titi falou anteriormente Nós iremos fazer o bingo da página de número 115 Nós temos o play and learn E este bingo contém várias palavrinhas Nós temos aqui partes do corpo Temos cores, temos adjetivos E também temos as direções que nós aprendemos Left e right Vocês irão escolher 9 destas palavrinhas aqui, tá? Vocês vão escolher 9 É o que vocês quiserem Vão escrever na cartelinha Na sequência que você quiser Como vai funcionar? A Titi já escolheu as palavrinhas, tá? E eu irei falar aqui Você vai verificar se tem as palavrinhas Ok, vamos lá Primeira palavra Short 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 Ok Próxima palavra Próxima palavra Próxima palavra Tore 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 brown, brown. Próxima palavra, head, head, head. E a última palavra, write, uma direção, tá bom? Write, write. Ok, irei repetir todas as palavrinhas. Short, eyes, blue, toe, knee, shoulder, brown, head, write. Então, você fez bingo? Tem todas as palavrinhas que a teacher escolheu? Parabéns, muito bem. Então, você fez o bingo, completou o bingo da página de número 115 da nossa English Class de hoje. Congratulations. Ok, meus amores, muito bem. Então, agora que nós já fizemos o nosso bingo, finalizamos todas as atividades do nosso bingo, vamos acompanhar a correção? Já já a teacher volta para finalizar a nossa aula de hoje, tá bom? Ok, meus amores, muito bem. Estava tudo certinho, tudo corretinho? Colocou o check e a data de hoje? Muito bem, meus amores. Então, nós finalizamos as últimas activities do nosso book e na semana que vem nós iremos dar início à nossa revisão para a última atividade avaliativa do ano, tá bom? Muito bem. A teacher espera que vocês tenham gostado desta English Class de hoje, tá bom? E eu quero ver você aqui na próxima aula, tá? See you next class! Bye, bye!